Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em Caxias, mas em breve estará em toda a rede. Ó, devem ser eles. Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Super Andreassa na minha casa. Super Andreassa na minha casa.